Meu mundo é o barro. Não é noticiário, de jornal, não é. Sou quase um cara. Não tenho cor nem patrinho. Nasci no mundo, eu sou sozinho. Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dor. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra veio é sem cruz, veio é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Moço, peço licença, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem classe, eu sou novo aqui. Não tenho trabalho, nem classe, eu sou novo aqui. Sou novo aqui, sou nova. Eu tenho fé, fé, um dia vai ouvir falar de cara que era só um Zé. Não é noticiário, de jornal, não é. Não é noticiário, de jornal, não é. Sou quase um cara. Não tenho cor nem patrinho. Nasci no mundo, eu sou sozinho. Não tenho pressa, não tenho pano, não tenho dor. Tentei ser crente, mas meu Cristo é diferente. A sombra dele é sem cruz, dele é sem cruz. No meio daquela luz, daquela luz. Zinho.